Salve, galera! Vamos aqui para mais uma questão da Banca CPCOM. Essa foi aplicada também para a Prefeitura Municipal de Sapé, agora em 2020, tá bem? Atendido aqui a mais um pedido. Então já deixa aquela curtida, se inscreva no canal e compartilha também para seus amigos professores que estejam também estudando aí, se preparando para algum concurso da Banca CPCOM. Beleza? Vem comigo! Olha só, pessoal, diz assim, ó. Um infectologista observa que um vírus descreve um percurso que é representado pela função, olha, Aqui, olha, f de t igual a 2t ao quadrado menos 4t mais 4, na qual o tema é o que zé, né? Porque ele descreve o tempo dado em segundos e f de t, pessoal, representa o deslocamento do vírus dado em metros. Qual é o tempo gasto pelo vírus para obter uma velocidade de 80 metros por segundo? Aqui você teria que ter conhecimento de cálculo diferencial para você saber que quando você tem a função do deslocamento, você deriva uma vez para encontrar a função que dá a velocidade. E se você fizer a segunda derivada do deslocamento, você obtém a função que dá a aceleração. Então se você tem o deslocamento, deriva, dá a velocidade. Se você deriva a função que dá a velocidade, você obtém exatamente a aceleração, beleza? Porque velocidade é o quê? É uma variação de espaço. Então se você está variando o espaço, na verdade isso se dá por meio de uma derivada. E o que é a aceleração? É uma variação de velocidade, tudo bem? Então o que a gente tem que fazer aqui, pessoal, é simplesmente derivar essa função aqui, olha. A nossa função f de t é 2t ao quadrado menos 4t mais 4, né? Tá aqui, olha. Isso é a função que dá o deslocamento. Para encontrar a velocidade, eu vou derivar, né? Chamar aqui de f' de t, que é a derivada. Então como é que eu derivo? Esse expoente, ele desce multiplicando 2, né? Então esse expoente 2 vezes 2 aqui vai dar 4, né? t elevado a 1, porque aí eu reduzo 1 unidade no valor do expoente, né? Menos, né? Aqui, ó, aqui também tem 1, né? 1 vezes 4, 4. Então fica 4. Aí agora o t está elevado a 1. Quando eu reduzo 1 unidade, fica t elevado a 0. Qualquer valor elevado a 0 dá 1 vezes 4, dá o próprio 4, né? Esse 4 aqui, como ele é constante, a derivada dele é 0. Então a derivada dessa função é apenas 4t menos 4, tudo bem? Pessoal, isso aqui na verdade é a velocidade, tá? Então como a derivada primeira é a velocidade, eu vou substituir aqui, ó, por 80. Velocidade daqui é 80 metros por segundo, igual a 4t menos 4. Então, passando aqui o primeiro membro, fica 84 igual a 4t. Portanto, t vai ser 84 dividido para 4. Portanto, isso aqui vai dar igual a 21 segundos, que é o tempo é dado em segundos. Portanto, corresponde aqui perfeitamente com a letra C. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Não esquece de deixar aquela curtida. Se inscrever no canal se estiver chegando agora. Compartilhe aí também com seus amigos, isso ajuda muito a ajudar o canal a crescer. Beleza? Tchau, tchau, até a próxima, até mais. Tchau, tchau.